Fala suas lindas, tudo bem com vocês meus amores? Gente, esse vídeo é um vídeo de recebido da Glow Go Box de setembro Chegou aqui em casa a caixinha e eu vou mostrar pra vocês tudo que veio, tá? Gente, não vou ficar pesquisando em tempo real no vídeo o valor das coisas, tá? Porque eu acho que já deu pra vocês saberem que o preço dos produtos aqui vale muito a pena pelo preço que você paga na mensalidade então eu vou só escrever na tela na hora da edição, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha aqui já se inscreve no canal se não for inscrito e bora conferir tudo que veio nessa caixinha Meninas, eu vou começar falando desse kit aqui de Argan da Fina que veio na caixinha, veio o shampoo, o condicionador e uma versão micro da máscara que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Ele é uma hidratação e reparação profunda tem tecnologia exclusiva com blends de óleos e ele promete aí o shampoo lavar sem ressecar os fios e o condicionador promete aí uma emoliência grande, tá? Maravilhosa! O cheiro deles é muito gostoso e é um produto vegano, tá bom? E o kit inteiro, gente, tá R$ 55,90, eu deixei aí na tela, tá? Essa é a máscara, gente, é uma versão de 50 gramas, tá? Ela só é vendida com o kit de shampoo, condicionador e máscara, tá bom? Ela tem uma consistência bem boa aí, eu quase derramei do pote E é isso! Próximo produto, meninas, é esse gel hidratante Ele possui ácido hialurônico, depantenol e aloe velho Ele vem até com desenho de babosa aí na frente da embalagem, tá? Eu não conheci essa marca, tá? A consistência dele é gel mesmo, né? Como o nome dele já diz que é um gel hidratante É bem gelatinosa mesmo E aí eu vou testando e vou contando pra vocês Então é um creme facial O valor dele é R$ 69,90 O próximo produto, meninas, é o The Magic Oil da Fina Ele é um produto 5 em 1 Ele serve como primer, como hidratante, embelezador Óleo iluminador e finalizador capilar Então você pode usar ele tanto pra pele, quanto para o cabelo, tá? Ele é bem nevinho, viu meninas? Eu já usei muito ele quando ele tinha outra embalagem Ele não pesa os fios de forma alguma Eu já cheguei a passar muito produto dele no meu cabelo e não pesou E ele é bem absorvido pelo fio, tá? Não fica com aquela aparência de cabelo oleoso Eu acredito que isso aconteça por causa da consistência dele Eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês A consistência dele é bem líquida Ela não parece um óleo, sabe? Quando você olha no potinho, parece que ela é uma água Só que quando você passa na mão, você sente que é um olhinho, tá? Ele tá custando aí R$ 49,30 O próximo produto, meninas, é Armor Fiber Da Mr. Hair Ela é uma máscara pós-química de reparação intensa, tá? Uma blindagem 3D Ela tem a fórmula exclusiva de fitoqueratina Óleo de tâmara, óleo de girassol e depantenol Ela vem com selo de qualidade Que os produtos da Mr. Hair sempre vêm com esse selinho de qualidade, tá? Eu achei a composição dela muito bacana Eu queria muito, muito, muito testar essa máscara Eu não sabia que ela ia vir na caixinha Quando eu vi, eu já fiquei muito, muito, muito feliz Ela vem com a proteçãozinha ali, ó Como todas as máscaras da Mr. Hair vêm, tá? E ela é bem consistente O cheiro muito gostoso A próxima vez que eu for lavar meu cabelo Eu vou usar ela e vou gravar pra vocês Pra gente ver o resultado Ela é R$ 74,75 E o próximo item, meninas, é essa necessaire Apesar de eu achar que ela vende brinde Ela vende no site da Fina Ela custa R$ 35,90 E ela é bem grandinha, cabe bastante coisa Então é isso, meninas Espero que tenham gostado de todos os produtos Que vieram na caixa desse mês Eu amei, fiquei apaixonada Eu vou testar todos E depois eu vou vir falar pra vocês aqui o que eu achei Eu vou testar essa blindagem, gente Eu acho que na próxima semana Eu já trago o vídeo falando dela pra vocês, tá bom? Então, curte muito esse vídeo Comenta muito se você gostou E fala aí pra mim se você quer ver Como vai ser o resultado aí dessa blindagem, tá, gente? Amor Fiber Eu sempre quis testar ela, gente Agora eu vou poder testar o que vem aqui, né? Pós-química Vamos ver como é que vai ficar no meu cabelo Espero que tenham gostado Super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo